Raramente, acho que mais da saúde que tem mais um impacto, que vem muitos programas para cá relacionados às mulheres, viu? Há outras fontes, claro que vem, direcionado para as mulheres. Do tempo que eu estou aqui, já tem sete anos, eu nunca tinha visto a mobilização desse nível e dessa forma. Agradeço muito a Marenise, que foi que chegou com o projeto Margarida e visualizou nosso município. Não com essa urgência de violência física, porque não é, e não vamos também aqui esconder, eu sei hipócrita, dizer que não existe, mas não é algo exclusivo de Antônio Gonçalves, é algo nacional, é algo regional e, por que não dizer mundial? Existe essa violência realmente, mas não é o município de Antônio Gonçalves o alvo principal da nossa região. Em relação ao que foi conversado na territorial e falado pelo vereador rei do sindicato, eu estava presente na reunião, o Rogério também estava presente, ele talvez, ele foi um pouco, assim, precipitado em usar a palavra violência em vez de violação. E aí, quem ouviu, entendeu como violência física mesmo, e brutal até. Mas, o que está se falando na territorial, pessoal, é que Antônio Gonçalves, entre as 11 cidades da territorial, ela está, em primeiro lugar, em violação de direitos, ou seja, na nossa cidade não existe uma política pública voltada para o público feminino. Infelizmente, no questionário que foi respondido, a gente não tinha alguns departamentos, ou coordenadoria, ou secretarias, ou uma saúde própria para o público feminino. Então, quando foi perguntado, existe CREA? Não. Existe delegacia de mulher? Não. Existe uma política da saúde voltada para esse público exclusivamente? Aí, a menina respondeu lá, não é Patrícia? Existe uma... que engloba as mulheres, não é exclusividade, mas engloba. Onde é que ela esteve lá na saúde? Então, entre outras coisas, não é? Então, não existe uma política voltada para as mulheres. Então, infelizmente, pessoal, na territorial, nós estamos em primeiro lugar em violação de direitos. Mas... Pronto. Aí, assim, tanto que quando a gente conversou com eles, Cida, com elas do governo do Estado, Marenise e a Rívia, a gente deixou claro para elas que já existe na cidade, já duas iniciativas que eu acho que vai ser determinante para isso, que é a criação do Conselho das Mulheres. Inclusive, hoje eu vou estar encaminhando um projeto de lei, presidente, para criar o Conselho da Mulher em nosso município. Pois é. E aí, a questão da coordenadoria, que é a assinatura do pacto para as mulheres, né? Pelo prefeito Roberto. Então, assim, que já existe a iniciativa, já existe a vontade, viu, pessoal, de que a gente, nossa cidade, nas próximas visitas que vocês estiverem por aqui, quando vem a caravana lá, a Cravia Rosa, né, e as demais, a gente já vai estar assim a um passo, já está começando a andar, e a gente agradece muito pelo programa Vim para Nossa Cidade, Cida, e que a gente realmente tenha essa consciência de enfrentamento, e que nós mulheres, a gente possa se unir em prol desse objetivo. Vim!